A Frida está pior a cada dia. Há um minuto eu a encontrei falando com essa figura do Napoleão. É mesmo? É sim. Bem, eu compreendo que às vezes falamos sozinhos, mas é muito diferente falar com os objetos. Bem, eu não vou dizer nada ao Otávio para não preocupá-lo mais. Mas quero pedir que você cuide sempre da Frida. Claro, claro. Pode contar comigo, Dona Josefa. Olha, eu vou vigiar a Frida o tempo todo e eu vou informar tudo da senhora, tá bem? Vamos lá, Jaime. Mais força, Jaime. Vamos. Anda, cara. Vamos. Você consegue. Vamos, José Alfredo. Vamos. José Alfredo, você consegue. Vamos. Boa tarde, Marcelo. Ah, oi. Como vai? Tia avó à fábrica. Quer alguma coisa? Nada, filho. Que Deus te acompanhe. Otávio, eu fiquei sabendo que ontem o seu Rogério teve um problema. Foi muito grave? Não, por sorte, não. Uma simples navalhada sem consequências. Mas nós levamos um grande susto. É, que absurdo. E tem alguma pista? Suspeitam de alguém? Não, não. Aparentemente foi um assalto. Não pode ter sido nada pessoal. O Rogério não tem inimigos, nem ninguém que o odeie. É, sim. Isso é verdade. Até logo. Com licença. Até logo. Tchau, filho. Deus nos livre de um momento tão horroroso como o que o seu Rogério passou. Meu Deus, como tem gente sem coração, né? Ai. Filho. Que bom que vocês se reconciliaram. Obrigada, Juliana. Nos demos outra oportunidade porque nos amamos. E tem que aproveitar essa oportunidade para corrigir os seus caminhos, filho. Ah, mãe, não se preocupe. Olha, eu vou achar um trabalho digno para que as duas sintam muito orgulho de mim. Ah, mãe. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Mas o que é isso, filha? Mas o que é isso? O que você tem? Não, meu amor. Paz, leve o menino. Vem, amor. Calma, Lujura. Calma, lindinho. Está louca, Frida? Quê? Você ficou louca? Não suporto ele. Tem que suportá-lo. Eu sei, mas eu estou cansada. Estou cansada e só suporto porque é minha única arma contra a Ana Cristina, mas eu juro. Que é assim que eu puder. Faço ele pagar. Ele vai vir. Ana Cristina. Vim dizer que estou bem e vim me desculpar pelo susto que te demos ontem. Que bom que não foi nada demais, seu Rogério. Boa tarde. Oi, senhor. Tudo bem? Ainda bem que chegou, Marcelino. É, seu Rogério, se nos dá licença, nós temos que sair. Para onde? Visitar o Rubem lá no hospital. Bom, se quiserem, eu levo vocês. Estou com o carro lá fora. Não, não, não. Não é necessário. Não precisa. Passe bem, seu Rogério. Até logo, então. Tchau. 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 Parabéns, Vicente. Parabéns. Não sabe a alegria que sinto por você se formar na universidade, meu amigo. E isso porque o cesário que me incentivou, porque eu já me sentia velho para isso. Então parabéns também para o cesário que te convenceu. Obrigado, patrão. Obrigado. Bem, com a experiência que você tem e seus anos de estudos... em breve vai se tornar o cabeça da fábrica. Você merece. Até parece que eu vou permitir. Até parece. Até parece. Vocês superaram suas marcas. Eu sinto muito orgulho de vocês, amigos. E agora eu tenho uma surpresa. Um momento, um momento, um momento. Lá vai. E vocês, estão todos prontos? Fala, fala. Fala logo. Fala. Bom, nós todos fomos convidados para os Jogos Paralímpicos. E todos vocês vão participar. É, vamos! Só que vocês vão ter que treinar duro. Porque se nós formos, não vamos fazer um papel ridículo. Agora todos voltem para a pista e treinem de novo, está bem? Vamos, vamos, mexam-se. Vamos, vamos. Mexam-se, vamos. Fiquem com muita garra, hein, pessoal? Como está o doador de medula deste paciente? Muito mal. Que pena. Alguém está morrendo por minha causa. Eu tenho que ver essa pessoa. Eu tenho que ver. Filho, também tem que dizer para a Juliana que Rebeca é sua mãe. Ah, mamãe, mas é claro que não. Faz isso, filho. Não. Meu filho, se realmente quer começar sem mentiras com a Juliana, deve dizer então toda a verdade. Vê se me escuta, filho. Eu abro. Não, 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 deixa eu... Eu abro, mãe, deixa que eu abro. Deixa eu atendo, filho. Ah, então vai. Maria Madalena. Rogério. Nós temos novidades. Tomara que você sinta a mesma alegria que eu. Seu Rogério. Papai, papai estava telefonando para você agora mesmo. Queria que viesse para compartilhar comigo deste momento de felicidade. Gabriel e eu nos demos outra oportunidade. Filho, obrigada. Ah, são tão bonitas. Com todo, todo o meu amor. Dona Josefa estava pensando... Por que a senhora não volta para a fábrica? Hein? Eu na fábrica? E o que eu faria lá? Ah, por favor, dona Josefa. A senhora poderia desenvolver toda a sua criatividade. Nós precisamos disso lá. Bom, eu preciso da senhora. A senhora e eu poderíamos trabalhar na mesma sala. Nós ficaríamos juntos o tempo todo. Já imaginou? Nós dois juntos o tempo todo. Não haveria alegria maior para mim. Você? Foi você que doou a medula para me salvar. Meu único desejo era salvar a sua vida. Me perdoa. Me perdoa por ter sido tão duro com você. Filho. Eu só peço a você... Que diga a única palavra... Que sempre quis escutar dos seus lábios. É tudo o que eu preciso... Para... Morrer em paz. Papai. Papai. Muito obrigado, papai. Eu sempre... Te procurei. Te procurei. Não, papai. Não, papai. Papai, não quero que você morra. Não agora que estamos juntos. Papai, você não pode morrer. Não me deixe sozinho. Papai. Paizinho. Paizinho, não morra. Papai. Me perdoa. Perdoa. Me perdoa, papai. Me perdoa, papai. Me perdoa, papai. Espero que saiba apreciar essa oportunidade que a minha filha está te dando. É, Sr. Rogério. Olha, o senhor tem o direito de me dizer o que quiser e de reclamar o quanto quiser. Eu sei. Eu sei que realmente não posso me defender, mas a única coisa que eu posso dizer a meu favor é que eu amo a Juliana. Amo com todo o meu coração e eu não vou decepcioná-la jamais. Obrigado. Me dê um abraço. Sr. Rogério, muito obrigado mesmo. Cumpra a sua palavra. É tudo o que eu peço. Obrigada, papai. Eu amo demais. Rogério, eu não sei como agradecer o afeto e a confiança no meu filho. Não tenho o que agradecer. Tudo depende do Gabriel. Eu não vou desapontar o senhor, eu prometo. Tá. É, desculpe, eu posso oferecer alguma coisa? Ah, Rebeca, espera um instante. Você também merece participar desse momento. Obrigada, Maria Magdalena, mas eu conheço o meu lugar. Comemorem vocês, que são da família. Eu estarei na cozinha, caso precisem de alguma coisa. Com licença. Não. Filha, eu tenho que ir agora. Ah, por que assim tão rápido? Lembra que eu disse que tinha que resolver um assunto que já tem tempo? Está bem, papai. Seja o que for, a única coisa que eu posso dizer é que te desejo muita sorte. Obrigado, filho. Me solta! Me solta! Seu estúpido, me solta! Me solta! Me solta, seu estúpido! Eu não sabia, eu não sabia que a dona Josefa estava atrás de mim, eu não tenho olhos nas costas. Mas, na próxima vez, olhe bem antes de fazer suas idioticidades. Você está louco. Você está louca. Mas você não tem que agir como louca. Você não pode se controlar. Se controla! Você é que está louco, não vai que eu inocente. Você, você também está louco. O que? O que? Você pensa que é normal conversar com bonecos? Bonecos vestidos? E ainda espera que eles respondam. Se o Manuel e o Imperador não são bonecos. São meus amigos. Meus amigos! E quais são você? E quais são você? Cala a boca! Podem nos ouvir. Cala essa boca! Cala a boca! Me deixa! Ai! Ai! Ai, chega! Chega! Ai! Se... Se você e eu somos cúmplices, temos que nos proteger agora mais do que nunca. E por que isso? Otávio já sabe que... a Rosália é minha mãe. É verdade. E eu com isso? Eu não suporto essa mulher. Ainda tive que fingir que a perdoava e que a aceitava como mãe me deixa. Olha aqui, ó. Você não deve se esmar de contar mais nada pra sua manjinha, hein? Porque pode se dar muito mal se você abrir a boca. muito, muito mal. Ai, me deixa! Me deixa! Deu broto! Nossa, já está muito tarde, meu amor. Olha, eu tenho que ir à editora entregar este material. Estou muito contente porque estão me pagando muito bem por estas fotografias. Que bom, meu amor. Ah, querida, meus parabéns. Meu amor, não fique desanimado assim. Você vai ver como logo vai encontrar um bom trabalho. Tomara, porque não quero me desesperar. Mas tudo bem, tudo bem. Eu vou achar, sim. Não se preocupe. Isso, amor. Eu trouxe café. Senhora, obrigada. Ainda não preciso de café. Preciso tomar alguma coisa porque eu estou... Está muito quente! Desculpe, senhor. Eu vou esfriar. Desculpe. Gabriel, por que você trata a Rebeca assim? Amor, eu já estou sabendo quem ela é. O que você sabe? Quem te contou? Meu amor, eu sei que ela é sua tia e que é prima da Maria Magdalena. Ah, sim, sim. Mas é uma prima muito distante. Se você realmente quer recomeçar com a Juliana sem mentiras, tem que dizer a verdade completa. E se me escuta, filho, você tem que dizer que Rebeca é sua mãe. Juliana, eu tenho que dizer mais uma coisa. O que? Que coisa? É sobre... a Rebeca. A Rebeca não é só minha tia. A Rebeca... também é... Sou alguém que te ama muito. mais nada. Mais nada. Bom, eu tenho que entregar as fotos. A gente se vê mais tarde, tá? Elas estão aqui. Você vai esquecer. Um beijinho, meu amor. Te amo. Eu também. Te ligo. A sua bolsa. Obrigada. Por que você me interrompeu? Eu ia dizer a verdade. Não. Não, pra quê? Estou conformada em esconder... que sou sua mãe desde que você seja feliz. Eu ia dizer a verdade, Juliana. Mas não por você. E sim pra que não existissem mais segredos entre nós dois. Só por isso. Mas se está decidida, se calar. Melhor. Pra mim. Filho. Meu filho. Pela sua felicidade, sou capaz de qualquer sacrifício. Sim, claro que recebi os novos planos do complexo turístico. Vou analisar com muita atenção. Também tenho que pedir ao Rogério a opinião dele. Sim, sim, sim. Assim que tivermos uma resposta, eu digo. Obrigado. Até logo. Tia. Que milagre aparecer aqui. Senta. Otávio. Otávio. Vim falar claro. Estive pensando muito e me sinto muito inútil lá em casa. Inútil? Eu quero me sentir produtiva de novo. Por isso decidi que vou trabalhar outra vez na fábrica. Aqui na fábrica? É sim. Não se surpreenda. Antigamente trabalhava ao lado de meu irmão Fernando. Sim, sim, eu sei. Mas me surpreende. Nunca pensei que se interessaria em voltar. Mas eu acho muito bom. Pois não se fala mais. A partir de amanhã, começarei a trabalhar. Não. Sabe, eu gostaria de ter uma sala com duas mesas. Duas mesas? Sim, sim. Eu quero que o Maciel seja meu assistente. Seu assistente? É. Ora, Tia. Sabe os problemas que tivemos com o Maciel? Pelos erros que ele cometeu, por pouco não perdemos a fábrica. Bem, Otávio. Isso foi apenas um exagero. Maciel pode se equivocar como todos nós nos equivocamos. Além disso, vai trabalhar comigo na área de desenho. Não tem nada a ver com a área administrativa. Tia. Quero saber se essa é uma ideia que Maciel meteu na sua cabeça. Otávio, está me ofendendo. Não. Meu amor, eu trouxe essas flores para animar o seu dia. Eu não quero nada. Maria Madalena, o que você falou sobre divórcio, Não é verdade, não, né? Maciel, você e eu não podemos continuar juntos. Por isso, vamos nos divorciar. Nunca. Eu vou deixar que você se separe de mim. Nunca. Entendeu? Nunca. Nunca. Estou cansada. Cansada. Se você tentar me agredir de novo, Eu juro que teimo sua cara. Eu juro. Eu queimo sua cara. Eu acho que chegou o momento da Ana Cristina saber a verdade. Que verdade, Sr. Rogério? De que verdade está falando? Vai confessar finalmente que o senhor é meu pai? Entre o amor e o odio está a linha do perdão. Cruzar não significa a minha vida esta pasão. E aunque o orgulho a veces pueda mais que a razão. E aunque o alma se cria aqui entre o amor. Entre o amor e o odio me enamoro mais de ti. Como dois sentimentos tão distintos viven hoje dentro de mim.